Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu vou apresentar para vocês esse super kit que vem nessa maleta aqui de madeira, uma maleta muito elegante, muito bem apresentada. Então, é um super kit que vem 230 acessórios para micro-retífica, e aqui do lado vocês vão ter aqui o nome de todas as peças, para que você saiba aqui os nomes, e aqui algumas ilustrações de alguns trabalhos que você pode estar fazendo. Então, é um kit super completo, muito bacana, vem peças de muito boa qualidade, de alta qualidade, que não vão quebrar facilmente. Bom, então, é um super kit completo, que vem todas as peças, vem os discos, vem as pedras montadas. Então, é muita coisa para você fazer os seus trabalhos, tanto profissionalmente, quanto na área amador ou na área de hobbies. Então, já já eu vou apresentar para você cada peça e para que serve cada peça. Mas antes, é importante e obrigatório você usar equipamentos de segurança, para que você não tenha nenhum problema durante seus trabalhos. Então, é uma coisa muito importante, você usar máscara de proteção, que vai te ajudar a não ter problema, não ter nenhum acidente. E aqui também, o óculos de proteção, para que você consiga fazer um trabalho muito bacana e com segurança. Então, aqui eu vou apresentar para vocês todas as peças que vêm nesse kit, que são muitas peças. Bom, nesse kit, quando você compra, ele não vem esse disco diamantado. Então, eu coloquei, porque ele é um disco muito útil. Ele serve para várias coisas. E eu já vou mostrar para vocês para que ele é indicado, para que ele serve. Então, são muitas peças. E nós vamos começar pelos discos. Então, aqui eu vou tirar todos os discos. Nós vamos retirar todas as peças aqui dos discos, que são os discos de cerdas, os discos diamantados. Tem também os discos aqui de corte, para metal. E temos também aqui os discos para esmerilar, que são as pedrinhas, que são, elas são mais grossinhas. E tem aqui os discos compactados, que são aqueles discos mais frágeis, que são para pequenos detalhes, para pequenos trabalhos. Bom, então aqui vamos começar, com todos esses discos, com o disco diamantado, que é o principal aqui do nosso kit. Bom, mas para isso, você vai precisar usar uma micro-retífica, uma micro-retífica boa, de qualidade. Eu uso aqui essa micro-retífica, que é a Dexter Power. Bom, então você vai colocar aqui, você vai adaptar aqui o acessório, que é bem simples você colocar. E, para acessórios de corte, é bom você usar uma luva de proteção, para evitar algum acidente. Bom, vamos começar aqui, cortando uma madeira, um pequeno pedaço de madeira, que é um compensado. Então, você corta facilmente, com o disco de diamantado. Aqui você vai cortar um cano também, você pode cortar um cano, cano de PVC, cano de plástico. Eles cortam vários tipos, esse disco corta vários tipos de materiais. Ele corta até cerâmica, mas cerâmica leva um tempo para cortar. Então, você corta PVC, corta plástico. Aqui eu estou cortando o PVC, estou fazendo um trabalho aqui de PVC. Então, observa que ele corta perfeitamente. E aqui o trabalho finalizado, que foi um Titanic que eu fiz, de PVC. E aqui, você consegue também fazer trabalhos, que aqui eu estou simulando, aqui o fio de cabelo, com o disco de diamantado. Então, ele é muito bom para fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de, esse tipo de trabalho artesanal, esse tipo de trabalho artístico. Observe como que ficou o cabelo, o fio de cabelo, ficou perfeito. Bom, agora vamos começar aqui com os discos de cerdas. Que são três, que eu já vou mostrar para vocês. Bom, então, tem esse disco aqui de cerdas de metal, e tem um disco de cerdas aqui, para limpeza, que é esse aqui. Cerdas macia. Bom, então, vamos começar aqui com o disco de cerdas de metal. Você pode, você pode aqui lustrar, lustrar utensílios, você pode tirar ferrugem de vários utensílios. Então, ele é muito bom para lustrar, tirar ferrugem, para dar brilho em diversos materiais, diversos metais. Então, o selo aqui, ele é muito prático. Você consegue limpar a ferrugem rapidinha. E aqui tem também o disco de cerdas de metal aqui, de cobre. Então, você consegue lustrar, você consegue tirar a ferrugem, você consegue dar brilho em diversos materiais. E aqui o disco de cerdas, o disco de cerdas é somente para limpeza, porque ele é um disco macio, de cerdas macias. E ele é só para fazer limpezas. Então, você vai fazer as limpezas, ele é muito prático, e sempre bom você usar em baixa rotação na micro-retífica. Então, ele é muito bom para dar brilho também. Bom, então, agora vamos começar aqui com o disco de corte, para metal. Então, esse disco, ele é um disco maior. E aqui, vamos pegar aqui esses pequenos acessórios aqui, que nós vamos prender os discos. Então, esses pequenos acessórios é para prender os discos. Bom, então, vamos cortar aqui um pequeno metal aqui, só para mostrar para vocês. Ele corta rapidinho. Então, esse disco, ele é indicado para corte de metal. Então, todos os metais, você consegue cortar com esse disco. Então, ele funciona como uma esmeriladeira de corte. Então, é um disco muito útil. Bom, então, agora vamos começar com esses discos aqui, de esmerilar. São os discos mais grossinhos. Você consegue fazer diversos trabalhos com eles, mas eu vou mostrar aqui o que você pode fazer com ele. Mas, lembrando que você pode fazer diversos trabalhos. Esse aqui é apenas uma demonstração que você pode fazer. Então, aqui você vai colocar nesse acessório, que é de prender os discos. Então, prontinho. Já prendi aqui o disco. Você usa sempre em baixa rotação. Aqui nós vamos amolar uma faca. Então, observa que é bem simples. Você consegue fazer diversos trabalhos. Esse que eu estou mostrando é apenas um. E tem esse acessório quadradinho. Esse acessório é exatamente, você coloca em baixa rotação, pra limpar essas peças quando fica muito suja. Então, você vai passando em baixa rotação e vai limpando a pedra. Então, essas pedras quadradinhas é somente pra limpeza. E fica limpinha a peça. Bom, então agora vamos para os discos compactados. Esse aqui é um disco de lixa. Ele é bem flexível. Então, prontinho. Essa lixa é boa pra você fazer pequenos trabalhos, como afiar a tesoura, pra lixar a madeira, lixar a metal. Então, por ser bem flexível, você consegue lixar, fazer uma... Você consegue afiar diversos materiais, alicate de unha, porque são... são utensílios bem frágeis. Então, tem que ser essa lixa, porque essa lixa é bem flexível, é bem... bem fácil de trabalhar com ela. E aqui você consegue lixar diversos materiais, PVC, cano, você consegue lixar madeira, diversos trabalhos, que você consegue executar com essa lixa. Então, aqui você consegue lixar a madeira, você consegue fazer trabalhos em madeiras também. Bom, agora vamos para esse disco aqui, esse disco de... de corte. Esse disco, ele é muito frágil, ele quebra à toa. Então, pra isso, você tem que fazer pequenos trabalhos, como afiar, cortar papel, papelão. Sempre em baixa rotação, você vai usar o disco. Então, você consegue afiar a faca, você consegue afiar diversos materiais pequenos. Como eu disse, disco é bem frágil, ele quebra à toa. Então, é pra pequenos trabalhos. Então, tem esse aqui, que é o disco de corte. Esse aqui é mais usado para metal. Então, com esse disco, você vai cortar pequenos fios, fios de metal, de cobre, de alumínio. Então, ele é indicado mais para esse tipo de trabalho. Que ele é um disco muito frágil, ele quebra à toa. Então, pra isso que ele é indicado. Então, aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, os acessórios de limpeza e lustre. pra você limpar e lustrar. Então, são esses aqui, os acessórios de limpeza. Então, observa bem, que são esses os acessórios. Tem de metal, de cega macia. Bom, então, aqui, já vou mostrar pra vocês, pra que que eles servem. Então, aqui, eu vou começar pelo, a seda de metal, que é exatamente pra você lustrar, ou, é lustrar metal. Então, observa que você consegue tirar uma ferrugem, você consegue deixar ele limpinho. e aqui, o de ceda macia. Você sempre usa em baixa rotação. Então, aqui, você consegue lustrar, tirar a sujeira, limpar. Então, aqui, no caso, eu estou lustrando, dando um brilho pra essa pedra. Então, observa que ela ganha um brilho. Então, é isso. agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, os discos de feltro. Então, aqui, vamos tirar todos os discos de feltro. Então, todos, é... aqui, vamos tirar também o acessório que você vai adaptar aos discos. Então, eu vou retirando todos os acessórios, assim que eu vou mostrando pra vocês, até zerar aqui o nosso kit. E são muitas peças. E vai ser um vídeo completo, mostrando todas as peças. Então, aqui, você vai adaptar aqui, vai rosquear esse acessório aqui no disco de feltro. Então, prontinho. Ficou preso. E aqui, você vai usar um pouquinho de água pra molhar aqui o disco. e você vai pegar esse... essa... esse material que vem nesse... nesse tubinho aqui e vai passar no feltro. Então, esse material é exatamente pra lustrar. Pra lustrar, polir. Então, você vai polir metais, plástico, plástico, então, você consegue... e sempre usando em baixa rotação. Não se esqueçam disso. Sempre em baixa rotação. Então, observa como que ficou. Você consegue ilustrar. E também tem outra finalidade que você consegue usar em cano de PVC para trabalhos artísticos. Então, você consegue usar esse disco de feltro. E aqui, vamos colocar nesse disco de feltro vamos adaptar essa peça no disco de feltro pequeno. Então, molhe um pouquinho na água e passa nessa massa. Nessa massa de polir. Então, você passa bastante essa massa e você vai polir metais, alumínio, cobre, ouro, 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 Então, você consegue polir e deixar bem limpinho e dar bastante brilho. E aqui, por último, vamos usar aqui essa ponta. Essa ponta aqui, você usa mais para tirar a rebarba das coisas, para fazer limpeza. Aqui, vamos fazer limpeza de uma luminária aqui, de PVC. Então, você consegue deixar ela limpinha. Então, você consegue tirar rebarbas, fazer limpeza. Então, é bem útil. Então, aqui eu vou apresentar para vocês as lixas de tubo. Então, eu vou retirar todas as lixas aqui. Tem as lixas grandes e as lixas pequenas. E também tem o acessório que prende essas lixas, que são essas duas peças, a maior e a menor. Bom, então, vou pegar todas as lixas aqui e vou mostrar para vocês para que serve. Então, vou começar com a lixa maior. Você vai colocar aqui no acessório. vai usar essa chavinha que vem na sua micro retícula e apertar. Então, prontinho. Está presa. Então, essa lixa você pode usar para fazer trabalhos em PVC. Você pode usar para lixar madeira. Fazer vários tipos de trabalho. Você pode lixar metal também. Aqui, eu estou lixando uma madeira que ela lixa muito bem. Você pode lixar metal, você pode lixar plástico, pode lixar vidro. E aqui, vou usar a menor, que é a lixa de tubo menor. E também aqui, a mesma coisa, você pode fazer diversos trabalhos, diversos materiais, você pode usar também. Bom, então, aqui, vamos passar para... Então, vamos usar aqui as brocas. As brocas, praticamente, só tem uma finalidade, que é a finalidade de furar. Você pode furar diversos materiais. Você pode usar... Você pode furar madeira, você pode furar aço, metal, você pode usar... furar vários tipos de metal, como lata, alumínio. Então, é praticamente isso. Você pode furar madeira, plástico, e assim por diante. Bom, agora, vou mostrar para você os escariadores. Para quem não sabe o que é um escariador, ele tem a função de fazer acabamentos, tanto em madeira, quanto em plástico, metal. Então, observa aí, que são dois escariadores, um da ponta chata e um redondo. Então, vou usar aqui um redondo, vou fazer aqui uns pequenos detalhes aqui na... no plástico, no PVC. Bom, e para... e para continuarmos aqui, nós vamos usar aqui as pontas de amantadas, que são as que eu mais uso aqui no meu canal, para fazer meus trabalhos. Então, temos aqui diversos formatos, tem da ponta chata, tem a redonda, tem a ponta de amantada fina, tem a ponta de amantada para acabamento. Então, são diversas funções que você pode usar, como, por exemplo, trabalhar em vidro, fazer desenhos em vidro. E aqui, eu estou cortando o PVC, que ela corta plástico, corta PVC, corta papelão, corta diversos materiais. E corta até mesmo de alguns metais, como lata, alumínio. Então, aqui eu estou fazendo um acabamento aqui no PVC, e aqui o trabalho pronto que eu estava fazendo. que foi um castelo, todo em PVC. E eu cortei exatamente com a ponta de amantada. e aqui também estou cortando com a ponta de amantada, a ponta fina, e as outras pontas, também você pode fazer diversos trabalhos, como detalhes, em canto de PVC, em plástico, metal, vidro. E aqui o trabalho pronto que eu estava fazendo. Uma caravela bem legal. E foi toda feita cortando com as pontas de amantadas. Então, vamos dar procedimento aqui às peças. Vamos, agora, para as pedras montadas. Então, vamos tirar todas as peças montadas aqui, vamos retirar todas, que tem as laranjas, as verdes, temos as brancas, temos as rosas. Então, cada uma faz um tipo de detalhe. Você pode fazer diversos trabalhos com ela, você pode trabalhar com madeira, resina PVC, cano de PVC. Então, já terminamos aqui, está vazio o nosso kit. Então, essas peças fazem diversos trabalhos. Aqui temos a pedra cônica de rolinho, cabeça chata, temos a pedra cônica, a pedra de rolinho, de cabeça chata, que esse é um rolinho grande, as pedras brancas, as pedras verdes, de esmerilar, temos as pedras pequenas, de cônica pequena. Então, são diversas peças que fazem diversos trabalhos e diversos detalhes. Eu vou mostrar apenas alguns para vocês entenderem. Aqui, por exemplo, você pode trabalhar com massa epóxi para fazer modelagem. Então, você pode trabalhar desbastando aqui a massa epóxi para chegar no desenho que você queira. Então, é muito prática essas pedras montadas. E aqui também você pode trabalhar no PVC, fazer o rebaixo. Você pode fazer desenhos aqui no canto de PVC. Você pode fazer em madeira também, que é bem legal. Então, você vai esculpindo e esse aqui eu estou fazendo um anjinho. Vocês já vão ver como ficou o anjinho. Feito todo na pedra montada cônica. Observe como ficou. ficou bem legal. Ficou muito legal. Aqui também eu estou usando aqui a pedra montada de rolinho. Observe que eu estou fazendo os desenhos aqui, fazendo uma coruja. Observe como ficou o resultado. Ficou muito legal. Foi tudo feito na pedra montada. Então, nesse desenho eu usei várias pedras. aqui estou usando uma pedra pecônica pequena. Observe que dá para você fazer muitos detalhes. O desenho está ficando muito bacana. Agora, vocês vão ver o desenho pronto como ficou. pedra montada de rolinho. Então, são muito práticas essas pedras montadas. Então, aqui foram todas as pedras montadas que tem no kit. Muito, muito legal. Não tem como mostrar a todos, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Então, esse foi o vídeo aqui das peças desse kit, super kit. Bem legal. Já falei sobre todas as peças. Deu para você entender certinho. Deu para tirar todas as dúvidas que você tem sobre o kit. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri